Olá meus amigos aqui é o Garrafeiro mais um videozinho aqui para o canal do youtube aí história do Garrafeiro vá lá se inscreve deixa o seu likezinho para nós chegar um milhão de acessos eu estou agora aqui risadinha na beira do rio Grajaú e eu disse desse porto aqui mas o velho Raimundo Capijuba ele pescava e trazia para o porto e eu botava na vara e saia gritando no Grajaú ó o peixe ó o peixe tinha vezes que eu me esquecia dizia ó o peixe fresco e a mulher não é esse menino é saliente e tudo rapaz aí eu invocado para pescar e fui falar para o velho que sabia botar canoa e eu nunca tinha porque eu pensava que era fácil botar canoa e nós descemos ali do limoeiro para baixo do rumo do hospital quando passou do hospital e eu apulo mano nós descemos na cachoeira do limoeiro ali meio desapulo mais atravessado que nem boca de porca nós passemos do hospital e ele disse rapaz tu inera essa canoa e o rio Grajaú cheio aí ele pescador profissional disse tu bota lá naquela ramada que ali é o ponto das tapiacas que branquinha que chama no Grajaú chama é tapiacas rapaz quando ele balançou a rede para jogar eu me tinha debaixo de um cipo ele tinha umas casas de maribona de surrão grande e aí ele entrou e e e faça a canoa e o maribona saiu e pegou nós e ele faça essa canoa e eu fiz só entrar para debaixo aí era só rodando com o remo e a canoa e o maribona em cima esparando quando ele me dá essa desgraça eu já estava chamando não me fez me dá essa desgraça na cara rapaz põe o remo jogou a tapa eu podia te largar esse remo que tu disse que sabia botar a canoa e chegar aqui e faça e o maribona em cima e ele foi tirando tirando põe eu de lá nós voltei rapaz eu vim com cada buraco de vento dessa grossura com a cara toda cara no fundo de esporado passei por um por outro pescador roberto e ele ficava perguntar e disse e aí capricho porque deu o piau o piau aracu rapaz hoje eu estou indo para casa morro de fome todo esporado me disse que sabia botar a canoa e me meteu e foi dentro de umas casas de maribona de sol falou galera um abraço a todos vocês eu vou te dar o piau 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 o